Essas são as linhas Fascinatos, maravilhosa. É o shampoo Fascinatos, Mamona, o condicionador Mamona, fortalece e tem a máscara, banho de creme, Mamonas e tem o finalizador Mamona, desembaraça, hidrata e fortalece sem parabona, sem corantes, maravilhosos. Essas são as linhas Mamonas da Fascinatos, fios naturais, maravilhoso. E também a linha da Fascinatos, Babosa. Esse é o condicionador, ele é enorme, 500ml. E o shampoo, fios naturais, Babosa também. Olha que maravilha. 500ml. E tem o banho de creme, 500ml também. Aloe vera, tá vendo? Aloe vera. Ele hidrata, restora o brilho do cabelo, o cabelo brilhoso, sedoso. Com extrato. E tem o finalizador também. Antifriso sem enxágue. Esse pode passar, desembaraçar, restaura, dar brilho, sem paralelo e pode deixar no cabelo. Esse é 200ml, que esse a gente usa menos, né? Mas esses aqui todos, são 500ml. Aí são essas linhas, nesse vídeo. Que são Babosa, a linha. O shampoo, o condicionador, o goia de creme, o finalizador. E o mamone também. Então, nesse vídeo, por hoje, são essas duas linhas. O Babosa, que é maravilhoso pro cabelo, né? Ai, que maravilha. E o mamone. Todos são maravilhosos pro cabelo. Cabelo grosso, cabelo fino, cabelo pintado. Cabelo com reflexo. Loiro, preto, ruivo. Todos são maravilhosos. Cabelo sedoso, brilhoso. Abстваço. Maravilhosos. Maravilhoso. Maravilhoso.